Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhuma eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma eu só quero empurrar o saco Se tu quer falar de amor tu vai pra casa do caralho Não quero saber de nada sem achar de namorado Porra nenhuma eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma eu só quero empurrar o saco Se tu quer falar de amor tu vai pra casa do caralho Não quero saber de nada sem essa de namorado Tu caiu nessa cêlada, achou que eu ia ficar gamado Porra nenhum eu só quero currar o cheiro Quer dizer o teu carro Eu acho que ele tá informando Ando a ponta do cano, ando o cano, ando o cano Ando a ponta do cano, ando o cano, ando o cano Ando a ponta do cano, ando o cano, ando o cano Ela senta na pica, ela senta na pica Ela senta na pica, ela senta na pica Aí, mais que defita Ela senta na pica Mas que delícia Ela senta na pica Mas que delícia Ela senta na pica Mas que delícia Mas que delícia Oi, meninas, pensei que o Didi Rony O que? Didi Rony O que? Didi Rony O que? Sou da puta? Putaria, putaria, putaria Ela me deixou da tudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Se tu quer falar de amor, tu vai pra casa do caralho Não quero saber de nada sem essa de namorado Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Se tu quer falar de amor, tu vai pra casa do caralho Não quero saber de nada sem essa de namorado Tu caiu nessa cilada, achou que eu ia ficar gamado Porra nenhum, eu só quero tu raste Mas você quer ficar formado, ande a ponta do cão Ande o cão, ande o cão, ande o cão Ande a ponta do cão, ande o cão, ande o cão Ande a ponta do cão Ela senta na pica, ela senta na pica Ela senta na pica, ela senta na pica Mas que devia Ela senta na pica Ela senta na pica Ela senta, ela senta, ela senta na pica Ela senta, 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 ela Ai meninas, pensei que eu DJ honi, 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 eu Que sou, que se sou da puta ria, puta ria, puta ria, puta ria, puta ria Boitari, Boitari, Boitari